A gente vai tocar agora, é um, dois, três, quatro. A gente vai tocar agora, é um, dois, três, quatro. A gente vai tocar agora, é um, dois, três, quatro. A gente vai tocar agora, é um, dois, quatro. A gente vai tocar agora, é um, dois, três, quatro. A gente vai tocar agora, é um, dois, três, quatro.